E quatro presos pela Operação Mensageiro foram liberados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isabela Corrêa conta pra gente quem são eles. Olha, Marta, são quatro pessoas envolvidas na Operação Mensageiro de três municípios aqui da nossa região. Balneário Barra do Sul, Massaronduba e também Guaramirim. Eu começo com o Balneário Barra do Sul. Por lá, quem foi solto? O ex-prefeito do município, Antônio Rodrigues, e também o filho dele, que tinha um cargo na Prefeitura, Jefferson Luiz Rodrigues. Eles devem cumprir agora, de acordo com a apuração do nosso portal ND+, algumas medidas cautelares que foram impostas pela própria Justiça ao aceitar a revogação dessa prisão preventiva. Entre elas, não poder sair da comarca ali do município de Balneário Barra do Sul e também, além disso, manter os endereços atualizados junto à Justiça e, em hipótese alguma, sair do país. Por esse motivo, foi necessário que os passaportes de cada um deles ficassem junto à Justiça. Indo pra cidade de Massaronduba, por lá, quem foi solto é o prefeito, Armindo César Tassi. Ele estava preso em Blumenau. Ele também vai cumprir essas medidas cautelares, só que são um pouco diferentes. Ele precisa ficar afastado do cargo de prefeito, também vai ter que usar tonozeleira eletrônica e não vai poder manter contato com nenhum envolvido ou investigado da Operação Mensageiro e, por fim, não pode entrar no prédio da Prefeitura por pelo menos 180 dias. Mas esse prazo ainda pode ser extenso, estendido pela própria Justiça. Para finalizar, em Guaramirim, quem foi solto é o ex-diretor de águas do município, chamado Osnidenker. Ele também teve, então, a prisão preventiva revertida em medidas cautelárias, muito semelhantes à do prefeito que a gente acabou de citar, né, de Massaronduba. Só que a única diferença pra ele é que ele não pode entrar no prédio da Prefeitura lá do município num prazo de até 90 dias. Mas, no mesmo caso que a gente citou anteriormente, isso pode ser estendido por mais tempo. Eles estavam todos presos de forma preventiva, ou seja, ainda não foram julgados por parte da Justiça e vão aguardar em liberdade até que o processo seja julgado e eles, então, recebam ou não essa punição por parte da própria Justiça. Marta, volto contigo aí no estúdio. Marta, volto contigo aí no estúdio.